Oi, você aí que está querendo produtos futuristas? Vem aqui no Mercado Futuro, onde temos tudo o que você quer. Você não precisa pagar com dinheiro, só com o seu cartão. Então vem aqui, eu vou te mostrar. Então vamos ver os produtos? Aqui temos dois sabão em um. O dobro para você em metade do peso. Também temos, veja, Gold Silver Max Pop, junto com uma escova. Dois em um, sempre se está em dois em um. Também temos osso, o melhor para o seu cachorro ou para você. Olá, estamos continuando aqui para ter seus melhores cachorros. Você pode ter o seu amiguinho para toda a vida. Pode ter ele congelado ou assim. E também para as 24 horas você ganha uma carninha para o seu cachorrinho gato. Você, e está feliz? Quer mais? Vem aqui no Mercadinho Futuro. O melhor para você e sempre a frente de você. E seu cartão também. Não, não, não. Responsabilizando seu produto está estagado ou seu cartão foi clonado. Tem. Tem.